O velho está perdido, já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não ovelhecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginais Os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixou o couro no serviço pra fazer o filho estudar Comprar carro a prestação para o filho passear Os filhos vivem rodando, fazendo dele eu cantar Ouvi o filho dizer, o meu pai ninguém germei Não mandei ninguém casar Filho parece rei, filha parece rainha Eles te mandam na casa e ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é um zero e esquerda, é um trem fora da linha Pra ver a filha formada, um grande amigo meu O pão de amama sou o homem, o meu Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai, quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu